No peito há apenas algumas das muitas medalhas que ele tem. Ao fundo, a bandeira do seu estado, que ele carrega com muito orgulho em toda a competição que disputa. Eu falo assim, quando eu vou lutar, eu tenho a responsabilidade que eu estou lutando por todos os amazonenses. Eu não luto só pra mim. Então eu quero ganhar uma medalha pra dar 10 pontos pra nós ser o campeão. Na parede da academia estão fotos que fazem parte da história do mestre e que se juntam com a história do jiu-jitsu. Aos 55 anos, o mestre Cosmo Dias recebe uma homenagem justa pelo reconhecimento da sua contribuição ao jiu-jitsu no estado. Eu tenho que agradecer a todo mundo que me ajudou, assim como o mestre Donato, que ele foi o meu primeiro professor, o mestre Chaga. E ele tinha uma grande visão do futuro. Chegou uma hora que ele falou pra mim, me deu marrom, que eu vou mostrar o quadro depois ali, ele me deu marrom. E ele falou pra mim, disse, agora você procurou outra academia pra treinar. Eu lutei 15 anos pela Samurai e ele falou, eu procurei, mestre, o senhor tá mandando ele embora? Ele disse, não, eu quero que você continue treinando. Vá pra outra academia, que o jiu-jitsu hoje tá mais evoluído. Eu já vim de uma geração mais velha e eu quero que você continue treinando. Então ele tinha uma visão que ele sabia que ia chegar mais na frente. E cheguei no mestre Donato e ele me deu o maior apoio pra me treinar. Justamente eu era o cara que tinha menos jiu-jitsu e fui o primeiro faixa preta dele. Aí continuei caminhando, a época que ele parou, mesmo assim eu não parei, continuei treinando e lutando. E os outros que me ajudaram, acho que todo mundo me ajudou. O Luiz Neto, nove anos nós viajando juntos, lutando, entendeu? Em São Paulo, vai fazer nove anos agora. E outros que também me ajudaram na parte de física, né? A Vila Olímpica, tem o Botinho, que é professor da natação, tem o Tony do Olímpico. Não foi só eu. O mestre também está por dentro da nova geração e diz que aprende muito com ela. Eu gosto de treinar com os garotos mais novos, garotos de 15 anos, 16, 17, 18. Eu treino mesmo, entendeu? Chego a lutar uma hora, faço 40 minutos de treino, 4 treinos de 10. Então, eu gosto, eu realmente, eu sou assim, eu pago um preço, por isso que eu faço. Quando os caras estão chegando da noite, eu estou saindo para correr, fazer alguma atividade. Ou nadar, ou correr. Então, para a Vila Olímpica treinar, a luta olímpica, que eu treino também luta olímpica, entendeu? Então, eu, assim, enquanto eu tiver força, um colega meu falou assim, não, mas daqui a quatro anos você vai estar, você não vai conseguir mais lutar e tal. Eu digo, não, e São Paulo tem cara de 60 anos lutando, aprendendo o jiu-jitsu, porque que eu daqui a quatro anos não vou estar lutando? Eu vou estar lutando, é o psicológico, né, entendeu? O mestre Cosmo Dias também dá uma lição sobre o que é amor ao esporte. Realmente, eu faço isso pelo esporte. Eu não bebo, não fumo, então, essa é a minha bebida, entendeu? Enquanto os caras estão bebendo, eu estou treinando. Eu não sou o melhor, entendeu? Eu não vou dizer, ah, eu sou o melhor. Não, eu faço, eu faço, eu tento dar o melhor de mim. É o que o meu filho sempre fala, tem que fazer o melhor, o melhor, entendeu? Eu tentava fazer o... Realmente, o que a gente quer ser respeitado, não carece você andar brigando. Não basta você começar a lutar, lutar os campeonatos. Nunca surgiu uma confusão com ninguém, briga, entendeu? Na rua, entendeu? Eu brigava quando eu não treinava. Depois que comecei a treinar, não briguei mais, porque meu ex-professor falava, Se você brigar, você vai apanhar aqui dentro. E eu não ia. E eu comecei a treinar com 18 anos, né? Entendeu? Porque esses meninos hoje, que tem menino de 3 anos, hoje eu estava velho para começar a treinar, entendeu? Mas da chegueira, eu cheguei. Os caras falam, ah, o senhor vai chegar na França Vermelha? Eu digo, mano, não sei. Só o tempo sabe, né? É, entendeu? Eu vou continuar lutando e treinando, fazer o que eu gosto, né? Tem que ser o ideal, né? Para todo mundo. A competição acontece nos dias 26 e 27 de setembro. No Ginásio Bergão, no bairro São Jorge.